Quantas caras você ainda tem? Quantas caras esconde de mim, Boran? Por favor, pode remarcar minha consulta com o ginecologista. Exatamente, no mesmo horário. Seguindo as instruções do Sr. Selin, nós compramos uma área de 5 mil hectares. Isso mesmo, em Magin, verificamos qual uso que podemos fazer. A área está disponível para investimentos. Mas, pessoalmente, acho que é melhor construir um hotel e uma fábrica. Podemos fazer isso também, Sr. Edip. Mas eu quero criar ali negócios que acabem com o Grupo Gentshu. Como? Não entendo. Vou repetir se o Sr. não entendeu. Eu quero criar ali negócios para acabar com o Grupo Gentshu o mais rapidamente possível. Silla, não é uma decisão profissional. Eu não perguntei a sua opinião, Emery. Façam o que for necessário o mais rápido possível. Independentemente de se afetar alguém ou ter lucratividade, ou independentemente das metas estabelecidas, isso não é correto. Emery, não me questione e faça o que eu estou mandando. Emery, você não está entendendo. Aliás, você não tem como entender quando essa questão é importante para nós. Sr. Silla, eu não faço nada em que não acredite. Vamos encerrar logo essa questão de Martin e prosseguir com o nosso trabalho como sempre. Esqueça as coisas que passou por lá. Eu acho que a decisão de esquecer ou não as coisas é apenas minha. Parem, por favor. Eu não quero me intrometer, mas vocês estão se ofendendo. Mais tarde vocês vão se arrepender. Nós vamos encontrar uma solução que atenda a todos. Acalme-se. Mas eu não quero essa solução. Eu não vou fazer parte disso, senhora. Se vai continuar ativo, tem esse bóssimo. Então, por favor, aceite minha demissão. Emery. Emery. Eu queria saber as nossas possibilidades nesse negócio. Grandes empresas têm grandes oportunidades, Sr. Boran. Especialmente o Grupo Genshaw. Vocês são novos em Estambul, mas o nome de vocês é conhecido e de peso no mercado. Claro que vai levar um certo tempo para se estabelecer no mercado local. E o forte de vocês é a exportação de alimentos. A empresa da sua esposa tem um papel importante no mercado. E se ela apoiar o nosso lançamento, isso seria muito positivo. O apoio da empresa dela seria fundamental para nós nesse momento. O que o senhor acha? A Sila não é mais a minha esposa. No mês passado, vi o senhor com ela na televisão. Sr. Boran, desculpa, não sabia. Zeyxan. Meu anjo. Você vai ficar junto do papai e da mamãe? Lá é o seu lugar. Minha mãe contava que a cidade das crianças é o céu. O meu desejo era não ter que deixar você. Desculpe. Desculpe, minha filhinha. Eu já comprei as passagens. Nosso voo parte amanhã à noite. Eu telefonei para minha mãe e ela disse que meu pai está melhor. Que bom, são boas notícias. Eu fiquei aliviado. Ela falou que poderia levar uma convidada e eu chamei a Srta. Gizem. Podemos trabalhar de lá e aproveitar para tirar da cabeça delas e daí as erradas que ela tem sobre a nossa cidade. Eu posso contar com você para ser o guia dela? Boran, você é um grande amigo. Obrigado. Mamãe? Sila. Você está passando bem? Eu estou bem. É impossível não me preocupar com você. Antes eu só pensava em você. Mas agora eu penso também no seu bebê. E a sua gravidez vai bem? Como você está? Eu estou um pouco triste. E por que isso? Algum problema? Como é que eu vou ter esse bebê? Com grande alegria, Sila. Este bebê vai trazer poder e sorte. Tudo vai melhorar além do que você pode imaginar. Será possível com tudo o que está acontecendo? Existe a tradição e o Boran não está comigo. Como é que vou criar uma criança sem pai? Você vai saber como. A chegada deste bebê, numa hora como essa, tem um significado. Você deve respeitar e amar o seu bebê. Você não deve pensar em mais nada. É a mãe desse bebê. E se você desistir dele, você vai sofrer uma grande dor por toda a sua vida. Mas, mamãe... Não tem mais, Sila. Eu abri mão de você. E agora estou tendo uma segunda chance. Nunca pense em fazer nada de ruim com ele. A coisa mais preciosa da vida é o seu filho. Mas e se eles vencerem? Já pensou nisso? E se um dia eu não voltar para casa? Como é que vai ser? Então o bebê não vai ter nem pai nem mãe. Isso não vai acontecer, Sila. Você e o bebê viverão por muitos anos. Estamos falando de uma nova vida, uma nova esperança. Não fale em morte. A morte é poderosa, você tem razão, você não pode fugir dela. Mas a vida também é poderosa. Se lutar pela vida com toda a sua força, vai ver como ela é ainda mais poderosa do que tudo. A morte é a sua força. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A enfermeira vem aplicar uma injeção. Vai ajudar a relaxar. Depois ela vai te encaminhar para a sala de cirurgia. Tchau. 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 Adeus, minha filha. Tchau. Ainda não foi embora? Pensei todos. Fiquei caso seja necessário. Está bem. Anda bem devagar. O carro está bem ali. Estou me sentindo muito fraca. Tchau. 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 Tchau.